e entregar isso aqui tanto no governo e no parlamento de Aruba para assim não poder reconhecer qual é a meta da comissão para não poder trabalhar no país natal de Aruba. De maneira que você não sabe, na luna de iuli, agora que nós começamos a primeira reunião, está o momento que é muito mais estudante e doutor em Aruba e nós formamos a comissão e me quero chamar Danky na bolsa não que sempre para trás e aplaudir as coisas da comissão. A maneira que você não sabe, você não atende de nós, mas é por motivos que a minha pessoa está no exterior com a minha mulher para confrontar um problema de saúde. E assim não, depois, eu pedi outro membro abaixo da vacância e também outro que não pode seguir com nós, por motivos que eu quero fazer um mês para que a gente não pode seguir. Mas, sem embargo, a gente está seguindo com a luta e me quero pedir desculpa para mais a comissão e outro não que não porto presente sobre o horário, aqui está um horário que a opinião está trazendo. Comissão, uma firma de juditura, a chama e conferência de prensa ao EMAINTA para o motivo que nos quer passar para a riba e depois que nós fazemos entrega de 10.254 firma dia 7 de agosto último, depois que nós recolecionamos e firmamos aqui e junto com essa aqui, fazer entregar um manifesto tanto no governo e no parlamento de Aruba. e de maneira que eu ponho a parte e copia do manifesto para vocês e me highlight o ponto número 9, a comissão está pedindo uma reunião pública não mais tarde do dia 10 de setembro, então, aqui, nós estamos lamentando que nem o parlamento nem o governo não se comunicam com a comissão com uma resposta para desaprovar e fechar ou sequer para contestar, para que a fecha aqui não seja possível, ou seja, uma outra fecha para que a reunião com a comissão apide tanto o parlamento e o governo de Aruba. Mas ainda, isso estranha nós é feito que durante a entrega de firma e o manifesto, tanto o ministro-presidente e o presidente do parlamento há palavra de elogio com a comissão de informa com a acção de firma aqui tomar lugar. Ambos a enfatizar e assegurar que o assunto de o Dr. Nanaki eu de ter a parte de uma preocupação. Está inaceptável e condenável e feito que o Dr. Nanaki está na Aruba e que não tem nem para a riba nem para o bolo como tampouco nenhuma instância ou gente para escutar e guiar que o que está passando com o Dr. Tuma ou seguir para chegar a uma solução que é problemática aqui. Mientras tanto, o outro banda está constatado que dia para dia o Dr. Nanjolandês está drentando e bem traja na Aruba recebendo um trato previregial. Mientras tanto, o Dr. Nanjolandês está sem trabalho. O Dr. Nanjolandês está mais sério. A situação aqui está frustrante tanto para o Dr. Nanjolandês medicina. Nossa Pápia nos juntou com o desejo de me traja e contribuir no desenvolvimento do nosso país para o que trata da salubridade que, lamentávelmente, dia para dia nos atende na rádio, na televisão e na luta de um corão que está dentro de uma decadência. Por favor, escute a nós. Por último, nós queremos apontar se é só que o futuro para nos juntou com o Dr. Nanjolandês.